Muito se espera de um profissional que trabalha armado. Se espera que no momento de crise, ele saiba tomar as decisões corretas para resolver o problema. E você está preparado para tomar a decisão certa no momento de crise? Olá, eu sou Edirland Soares, sou diretor do Instituto de Segurança Privada. Se preocupando em preparar bem o profissional de segurança privada a gerenciar um conflito, eu e o instrutor Ulisses Costa preparamos o curso Gerenciamento de Crises. É o curso mais completo que vai te preparar realmente a você gerenciar um conflito. Você aprendeu lá no curso de formação a parte mais básica, teórica. Agora você vai aprender aqui mais profundo as técnicas de gerenciamento de crise. E o instrutor Ulisses Costa vai explicar direitinho para você agora. Olá, tudo bem? Meu nome é Ulisses Costa, sou instrutor de segurança privada credenciado na Polícia Federal. E eu estou muito feliz em firmar essa parceria com Edirland, onde nós vamos ministrar para vocês esse treinamento, esse projeto com 12 módulos. Nós vamos abordar o tema principal de gerenciamento de crise, mas nos módulos vai ter muito conteúdo detalhado para vocês sobre uso progressivo da força, sobre criminalística e técnicas de entrevista, sobre sigilo, sobre técnicas de observação, sobre como proceder na crise, sobre como prevenir os ambientes de crise, sobre como proceder ao término da crise. Nós também vamos abordar princípios básicos de negociação. Então vai ter muito conteúdo detalhado, vai ter apostila, são 12 videoaulas maravilhosas para vocês. Isso vai agregar o seu currículo, vai agregar aos seus conhecimentos na área de segurança privada, te tornando um profissional mais firme, mais seguro e com certeza um profissional muito mais capacitado para o mercado de trabalho. Eu tenho certeza que você vai amar esse curso. Não perde a oportunidade de adquirir ele agora, porque com esse valor que está aí, eu não sei quanto tempo vai ficar, beleza? Um abraço, bons estudos para você, te vejo nas aulas. No curso de gerenciamento de crise você vai aprender definição de crise, princípios básicos da negociação, como proceder em uma situação de crise, o que fazer após a crise, aí entra a criminalística, prevenção e planos de emergência, direito penal, direito do vigilante, sigilo profissional, emergência e evento crítico, relatório de ocorrência, método de observação, memorização e descrição. O curso é online, você estuda no conforto da sua casa, pode estudar no computador, tablet ou celular. A carga horária é de 40 horas e no final você recebe o seu certificado. Então não perca tempo, entre no botão que está aqui abaixo e faça a sua inscrição e comece a estudar agora mesmo. Instituto de Segurança Privada, os melhores profissionais, passam por aqui. Legenda Adriana Zanotto